No Afeganistão, os talibãs proibiram as mulheres de trabalharem para as organizações não-governamentais. Para além de atentar contra os direitos das mulheres, a decisão deixa as ONGs impossibilitadas de prestarem assistência às populações, como refere Ian Egeland, secretário-geral do Conselho norueguês, para os refugiados, em entrevista à Euronews. O que os líderes talibãs me dizem é que querem que possamos retomar o trabalho o mais depressa possível. E digo que só o poderemos fazer se as nossas colegas femininas poderem trabalhar ao nosso lado e em conjunto, com igualdade para os trabalhadores humanitários masculinos. Sem pessoal feminino não somos capazes de chegar às mulheres, viúvas, mães solteiras com filhos, às mulheres que se encontram em situações muito difíceis. É definitivamente contra os valores e tradições em muitas regiões que os homens assistam às mulheres, que não são diretamente da sua família. Onde estão os embaixadores? Onde estão os diplomatas? Onde está a comunidade internacional que disse que as mulheres e as crianças do Afeganistão eram a sua prioridade número um? Gastaram centenas de milhares de milhões de dólares, de euros, ao longo dos anos? Onde estão eles hoje em dia, realmente? Não se vêem muitos. Por isso gostaria que eles se empenhassem e nos ajudassem. Estamos praticamente sozinhos aqui agora. Estamos praticamente sozinhos, Hanna.